Estamos de volta aqui pessoal, e agora começando o jogo entre Acer Scarlet e MVP Noblesse. É pessoal, o bicho vai pegar aqui porque, olha aí, é um Zerg contra Terrano, muito forte, muito forte. Pode ser a última partida da série, pode ser a última partida da série. A gente vai acompanhar agora o jogo entre uma das jogadoras mais famosas aí do cenário. Muitíssimo alto nível aí da partida. E galera, do lado direito superior, quem está ali é justamente ela, ao passo que embaixo à esquerda, quem está ali, é o grande Noblesse, embaixo à esquerda. O mapa é Planeta Neo. E eu estou achando interessante aqui, o Noblesse vai abrindo o seu primeiro quartel aqui na frente da sua base. Vai começando aqui o seu jogo Terrano. Esse mapa aqui é um mapa bem curioso, ele não tem torres Zelnaga, não tem nenhuma torre Zelnaga, esse mapa aqui. Então ele força jogadas um pouco diferentes, força o jogador até o controle de mapa maior. Aqui na base a Scarlet vai já no seu jogo macro. É meio estranho ficar olhando aquela linha, aquela barra de produção, com aquele monte de Warhound. Ele é muito Warhound doido, né, fazendo ali, porque você esperaria ver zangões ali, não unidades robóticas, mas tudo bem. E já abre sua expansão natural o jogador Scarlet. Coloca ali um extrator em posição. Vem fazendo agora o seu fosso e desova. Três minutinhos de jogo, por enquanto o jogo é muito jovem, não tem nada definido. Vai se montar, vai se posicionar agora o jogador Terrano, vai ser inclusive reconhecido pelo jogador Zerg. Primeiro, o exterminador está prestes a sair para o jogador Noblesse. Então vamos ver se ele vai conseguir fazer uma agressão sobre a Scarlet usando esses exterminadores, né, esse primeiro exterminador ou não. O exterminador, ele tem um potencial muito grande de causar estrago. Dependendo do jogador, quando ele joga mais ou menos agressivo com os exterminadores, ele consegue realmente ganhar uma vantagem muito grande na partida. Vamos ver se o jogador Noblesse vai conseguir se manter numa posição boa. Vamos ver se ele vai conseguir se manter realmente agressivo com esses exterminadores ou se a Scarlet vai conseguir se defender sem problemas. E parece que os alemães caíram, hein. Porque o Tridus e o Take TV estão lagando, parece que os dois alemães caíram, parece que a internet ali foi para o saco, like a boss, na verdade, né. Foi espetacularmente para o saco. Eu não sei se isso daqui vai causar um remake ou se o jogo vai até o final. Não, não, não caíram, não caíram. Foi aquele lag spike do milênio, mas já voltou. E olha aí, o jogador Terran ainda não expande. Não tem o seu comando orbital em posição ainda. O jogador Zerg vai se movimentando pelo mapa. Chega um exterminador. Vai agora atacar a linha de minérios da jogadora Scarlet com seu exterminador. Vai atacando o primeiro zangão sendo agredido. Os pequenos warhounds de mentira aqui se movimentam. Vem Zerg Nidius para cercar esse exterminador. Fora da gosma, o jogador Terran tem a vantagem. Sem problemas aqui, ele se movimenta com seu exterminador para lidar com os Zerg Nidius. E agora vai para a linha de minérios da base da expansão natural. Enquanto deve estar chegando já já o segundo exterminador. Zerg Nidius vem para cima agora. Não está nem na metade da pesquisa da aceleração metabólica. Dá até para o Noblesse brincar de matar alguns exterminadores aqui da Scarlet. Alguns Zerg Nidius da Scarlet aliás. Para dar uma atrapalhada no jogo dela. Vai causando aí pequenos prejuízos nesse começo de jogo. Enquanto a Scarlet faz um investimento pesado basicamente em economia. Mesmo com isso tudo a gente pode ver que ela tem a vantagem de suprimentos. A Scarlet tem 32 de suprimentos contra 23. E o jogador Terranor nesse meio tempo abre ali a sua expansão natural. Controle de mapa da Scarlet está bem legal. Ela vai espalhando suseranos como a gente viu ali. Vai fazendo um par de endiabrados na sua base. Os exterminadores se movimentam. Os Zerg Nidius tentando cercar. Não acham ângulo. Vai dar a volta aqui o jogador. A jogadora Scarlet vai dar a volta na verdade sobre o Noblesse. O Noblesse vai tentando fugir pelo cantinho. Contornando as esquinas. Mas os Zerg Nidius já estão muito rápidos. E deve ser cercado esse par de exterminadores. Mas consegue pular em segurança. Volta para a base. Interessante é ver a armadura genial. A armadura não. A armadilha genial que o Noblesse preparou. Colocou ali os endiabrados. Bem no ângulo em que os exterminadores iam pular. Para fazer aquele comitê de recepção. Aquele comitê de recepção. A base de lança-chama na cara. E olha aí. Mais um combate rolando aqui na base. Agora a base terrando. Os endiabrados tentam perseguir. Os Zerg Nidius foram embora. Não adianta perseguir muito por enquanto. Mas é uma coisa de maluco. O que consegue fazer com alguns Zerg Nidius da Scarlet. Em termos de afugentar a agressão terrana. E manter o jogador terrano contido. Mas faz um ataque precipitado aqui a Scarlet. Com seus Zerg Nidius. Perde vários deles. E o Noblesse se defende muito bem. Vem aí o pináculo para a Scarlet. Uma guerra agora na frente da base terrana. Zerg Nidius sendo perseguidos pelos endiabrados. E os exterminadores. O pináculo vai mudar um pouquinho o tom. Do nível tecnológico do jogo. O jogador terrano vai pesquisando. Injeção de esteroides para os seus soldados. Vai dando aquela melhorada. Aquele upgrade. Aquele aprimoramento. No seu exército. E vai fechando a frente da sua expansão natural também. Enquanto. Olha aí. A Scarlet controla o mapa com bloquinhos de Zerg Nidius. O jogador Noblesse faz a mesma coisa com esses endiabrados e os exterminadores. E eu vou dizer uma coisa. Se os Zerg Nidius trombarem com esses endiabrados e exterminadores. Vai ser... Nossa cara. Mina Viúva sensacional. Mina Viúva fazendo toda a diferença. Agora no Heart of the Swarm. Conseguindo matar muito os Zerg Nidius. Cada disparo ali. Faz muito, muito dano. Contra uma tropa de Zerg Nidius. O jogador Noblesse ameaça atacar a Scarlet por um tempo. Mas é forçado a voltar. E vai se preparando para avançar. Agora o jogador Noblesse vai dando a volta. A rainha está ali. Ataque os endiabrados. Vai cercar a Scarlet. Vai conseguir fechar. Fechou os endiabrados na parede. Vai matar os três. Os quatro endiabrados caem. Numa jogada sensacional da Scarlet. Agora vai fazendo uma varredura na base principal. O Zerg. Se reposiciona. Agora as minhas viúvas estão ali. O jogador. Terrano aqui. Se preparando para receber mais um ataque. Zerg. E a Scarlet está jogando de duas bases apenas. Será que ela vai entrar em all-in mesmo? Será que ela vai entrar em all-in? Não tem a terceira base. Só agora ela começa a colocar ali. A sua incubadora. A gente pode ver na barra de produção. E no minimapa. A terceira base. Zerg. Sempre colocada. E olha só. Tem bastante. Tem bastante quartel sendo feito aqui. O Noblesse. Macroando muito o jogador do time MVP. Vem aí as Mutaliscas. Dominando o mapa. Controlando aqui. Preparando um Hará sobre a base terrana. Chega com o Zegnid. Quer fazer disparar. A mina viúva não conseguiu fazer. Vai levantar. Inclusive vai reposicionar a mina viúva nesse momento. O Noblesse. Que inclusive tem uma torre de missão. Num lugar bem chave ali. Pra atrapalhar. O uso das Mutaliscas. Pelo seu oponente. Pela sua oponente. Que é a Scarlet. E se movimenta agora. Com as Mutaliscas. Muito bem a Scarlet. Vai chegando agora. O Super Vigia tá em posição. Vai tentando achar um ângulo. Pela direita. Vai retornar aqui a base. A jogadora Scarlet. E um soldado sozinho. Vai ser pescado aqui. Não vai conseguir controlar o mapa. O Noblesse. Eu tô achando que tá muito interessante. A capacidade que a Scarlet tá tendo. De impedir o Noblesse de jogar. De não deixar ele sair da base. De não deixar ele se sentir confortável. As Mutaliscas tão aí. Esse mapa é pequeno. E vai ser difícil de por exemplo. O Noblesse dropar. Vai ser muito difícil dele fazer um ataque. Usando drops. Então mais um lag agora. Do Tridus. Que é da equipe alemã. Vamos aguardar agora. Voltar aí pro jogo. Vamos aguardar. Esse momento de lag sair. E vai se movimentando. Vai buscar agora. As unidades inimigas do jogador. Noblesse. Estão ficando prontos ali. Os quartéis. Tem inclusive. Mais. Mais quartéis. Tem reator. Que tava ficando pronto ali. E agora vem a jogadora Scarlet. Preparando um ataque. E as Mutaliscas não podem pegar. Essa Amunave no caminho. Cara. A Amunave com o Turbo. Ela consegue fugir um pouco. Das Mutaliscas. Mas se as Mutaliscas chegarem um pouquinho mais perto. Se tiver que fugir um pouco mais. As Mutaliscas pegam e pegam e rebentam aquela Amunave. Mas olha só que interessante. O jogador Terrano tem ali Minas Viúvas. Num posicionamento interessante. Pra fazer uma armadilha forte contra o jogador Zerg. Contra a jogadora Zerg no caso. E a Scarlet. Cara. Controla muito bem o Noblesse com essas Mutaliscas. Cara. Tá fazendo milagre. Não. Não se joga em cima das Minas Viúvas. Tá jogando muito bem. Scarlet. Aprimorando inclusive a cara Passa Aérea. Que é uma. É uma. É um aprimoramento interessante de usar contra o jogador Terrano. Contra esse jogo de Terrano com muitos soldados. Porque vai permitir que as Mutaliscas. Consigam. Causar um dano. Sofrer o contra-ataque dos soldados por um tempo. E ir embora. E daí recuperar os pontos de vida e tal. E olha aí. Pessoal. Vocês vão reparar aqui que eu tô fazendo um Restream. Em cima do stream do The Ard. Porque teve um problema no hosting do Remake. Na hora de recriar o lobby do jogo. Os caras acabaram não conseguindo me convidar pra partida. Então eu tô transmitindo sem som do jogo. Obviamente. Pra não vazar a voz do The Ard. Mas tô transmitindo através do stream dele. Então vem aí a Ambonave. Ambonave não. A Torre de Mísseis. Atacando a Super Vigia da jogadora Zerg. Vem aqui por baixo com muitos Regnidios. Tá aberta a entrada na terceira base do Noblesse. Scarlet conseguindo uma agressão. Drop também sofre Scarlet na sua quarta base. Soldados vem defender a terceira base Terrana. Vai levar a quarta base Zerg. E tem que ver isso aí. Porque a jogadora Zerg tentou fazer uma agressão. Conseguiu levar aí alguma coisa na base Terrana. Mas o dano causado pelo Noblesse foi maior. Vai chegar agora com um monte de mutaílios. Que é pra tentar se defender. O posicionamento da Ambonave. Forçando o jogador Zerg a ir defender a sua base principal. É interessantíssimo pro Noblesse. Pra ele ter mais tranquilidade. Pra ele desenvolver o jogo dele. Com essa agressão. Com esse drop aí. Noblesse. Respira um pouquinho mais. Ele pode sair agora com as suas unidades. Pode posicionar as minas viúvas. Vai pesquisar. Tá terminando de pesquisar. O primeiro nível de ataques. Na Infantaria Terrana. E a armadura da Infantaria Terrana também. Pesquisa também as garras. As garras de perfuração. Pra acelerar ali. O processo de enterrar das minas viúvas. Aquela processo dela se enfiar no chão. Pra armar a mina viúva justamente. Então vem avançando aqui o Noblesse. Inclusive usando a varredura pra procurar. Posicionamento de tropas inimigas. Pra buscar status bomba. Eventuais status bomba intocados. Muito prudente aí o jogador Zerg. E esses senhoras e senhores. Vai ter um combate que vai ser espetacular em breve. Noblesse com a vantagem no macro. Avança. Vai dropar aqui. Atacando a expansão natural. Da jogadora Zerg. Tem que tomar cuidado a Scarlet. Com essas agressões aqui do Noblesse. Mas tinha ali um infestador. Pra se defender. Tinha vários infestadores na verdade. A jogadora Scarlet. Nossa. Crescimento funge com as minas viúvas. Sensacional. Pegou as duas minas ali. Noblesse forçado a voltar. Mesmo com a vantagem de suprimentos. É forçado a voltar. Ele abre o terceiro nível. Tanto de armadura. Da sua infantaria terrana. Quanto dos armamentos. Mais crescimento fúngico. Pega ali a ambunave. Não espirrou. Pras minas viúvas. E vai tentando se reposicionar. Aqui o jogador terrano. Pra agredir a Scarlet. Pra agredir a jogadora Zerg. Vem aqui por cima. Pra preparar um drop. Vamos ver se ele vai. Se o Noblesse vai atacar a terceira base da Scarlet. Ou se ela só vai fazer esse ataque com essas mutualiscas. Tá meio fora de posição. Achou o exército inimigo ali em cima. Num combate muito forte. Vão ali os crescimentos fúngicos. Fazendo muito estrago. Vai tentando avançar o jogador. Noblesse. Atacando a terceira base da Scarlet. Divide o exército inimigo. As mutualiscas avançam. Chegam agora os infestadores. Vão mandando ali o crescimento fúngico. Os soldados dão a separada. Vai tentando se posicionar o jogador Noblesse. Queimando bastante unidades nesse ataque. Mas as minas viúvas fazendo muito estrago. Inclusive ele volta. Correndo aqui. Porque as minas viúvas causam muito dano colateral. Vai ter que sair correndo. Hora de micrar o jogador terrano. Sendo atacado ferozmente. Pela jogadora Zerg. E a troca de suprimentos é muito grande. A Malmutos tenta limpar ali o exército terrano. E consegue o jogador Noblesse. Numa situação um pouco mais delicada. Três bases contra três bases ativas. A quarta base Zerg está ficando pronta. E a Scarlet vem aí para levar talvez para um 4x2 essa série. Será que a gente vai ter um 5x1 aí favorecendo a equipe MVP? Hein galera? Será que a Scarlet vai conseguir fazer isso? Acabei de receber uma notificação aqui. Da equipe administrativa. Por isso que eu precisei mandar aqui uma mensagem. Olha só. A quarta base aqui do jogador Noblesse sendo aberta nesse momento. O ataque rolando. Vem para cima a Scarlet com um exército muito numeroso. Possivelmente veremos aí uma virada do time Acer pelas mãos da Scarlet. Seus colegas de time conseguiram fazer apenas um ponto. E o principal problema para a Scarlet é que a vantagem pertence ao time MVP. E olha só. Dropou aqui na terceira base. Fez um estrago. Usou o turbo para continuar o drop. Agora na base principal. Forçando a Scarlet voltar para a sua base principal. Forçando a Scarlet para voltar para onde ela não quer estar nesse momento. Transfusão nas mutaliscas. Jogada sensacional. Scarlet preservando essas mutaliscas no jogo. Enquanto o jogador Noblesse ganha tempo para recuperar aqui. E olha só. A quarta base também sob ataque. Sob ataque das Ambu Naves. Fez a volta ali com a sua Ambu Nave. O Zegnidio ataca uma base no cantinho. Mas o Crescimento Fúngico prendeu aquela Ambu Nave. E caiu. Não teve jeito. Noblesse se reposiciona agora. Os Zegnidios estão ali. Tem Mamutos na área. Tem muito Tatu Bomba. Tem que tomar muito cuidado. Olha só. Contamina a Viúva, cara. Olha só. Contamina a Viúva. Se o jogador Noblesse conseguir forçar Scarlet a avançar para cima desse exército aqui. Vai ser muito grande. Olha só. Terranos Infestados vão para cima para tancar o dano das Minas-Vivas. Uma jogada sensacional da Scarlet. Mais um leg gigante da equipe alemã. Atrapalhando completamente o engajamento dos dois jogadores. Noblesse com 176 de suprimentos. Contra 181 da Scarlet. E está bem pau a pau. Está bem taco a taco aí essa partida. Porque os dois jogadores estão em uma posição forte. Eles têm três bases ou mais. Se a gente for ver ali. As bases começam a se consumir. Começam a se exaurir. Vai terminando aí o suprimento de minérios de duas das bases dos dois jogadores. Ou seja. A base principal e a expansão natural praticamente zerando em recursos em breve. E esse final desse combate vai ser pela posse de expansões. Essa expansão que a gente vê no lado esquerdo da nossa tela é fundamental. E olha aí. Take TV acabou saindo do jogo. Crescimento fúngico em cima do exército. Terranos. Vem tatu bomba. Vem quebrando tudo. Jogador. Jogador Terranos. Não consegue segurar. E a vitória é da Scarlet.